São Paulo anuncia medidas de prevenção à disseminação da Covid-19 e anuncia ações de prevenção e programa de vacinação de crianças no estado de São Paulo. O governo de São Paulo anunciou a liberação de mais de 12 milhões de reais para aquisição de testes rápidos. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante coletiva de imprensa no Palácio do Governo Paulista. São Paulo compra mais 2 milhões de testes rápidos para a Covid-19. O governo de São Paulo liberou mais 12 milhões de reais para aquisição de mais 2 milhões de testes rápidos que estarão disponíveis na rede estadual agora no início de fevereiro. Quero acrescentar que são mais 2 milhões de testes. Nós já temos comprado um volume substancial de testes. São Paulo já comprou 22 milhões e 400 mil testes desde o início da pandemia. É o estado com o maior investimento em testes e o que mais testou no Brasil até o presente momento. O governador informou ainda que o estado de São Paulo liberou pré-cadastro de vacinação de crianças. E ainda informou a compra de 4 milhões e meio de seringas próprias para a vacinação deste público. São Paulo inicia o pré-cadastro de crianças na plataforma Vacina Já. A partir de hoje, os pais já podem incluir os seus filhos de 5 a 11 anos no sistema Vacina Já do estado de São Paulo. O pré-cadastro agiliza o atendimento na hora da vacinação. Basta acessar o site do governo, o site é www.saopaulo.sp.gov.br e incluir os dados solicitados neste formulário eletrônico. Temos 4 milhões e 300 mil crianças nessa faixa etária para serem atendidas no programa estadual de imunização aqui no estado de São Paulo. Nós já imprimimos 4 milhões e meio e já distribuímos da carteirinha de vacinação para crianças devidamente caracterizada para essa finalidade. Compramos também 4 milhões e meio de seringas e agulhas especialmente para essa vacinação das crianças. E preparamos toda a logística e treinamos aqueles que farão em 5.200 pontos de vacinação, além de 268 escolas públicas e estaduais que já estão preparados para a vacinação de crianças nesta faixa de 5 a 11 anos. Com o pré-cadastro no vacina já, São Paulo está pronto para iniciar a vacinação da forma mais efetiva e mais rápida possível. E a nossa capacidade de vacinação é de 250 mil crianças por dia, podendo este número ser até superior a este, de acordo com a necessidade. Quanto mais rápido vacinarmos as crianças de São Paulo, mais protegidas elas estarão. Já o coordenador executivo do Comitê Científico, João Gabardo, falou das recomendações passadas para o Governo do Estado como uma forma de contenção à disseminação da Covid-19, principalmente em shows e eventos no Estado de São Paulo. Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR. E recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação, nas taxas de ocupação desses eventos. A sugestão do Governo do Estado para os municípios é que faça uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município, dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. Então, essas são as recomendações, governador, que foram encaminhadas pelo centro de contingência, que o Governo do Estado as acatou no momento adequado e naquelas condições que, neste momento, são recomendadas.